Opa! Dessa vez vou mostrar uma ótima maneira para você ser aprovado no exame de caminhão categoria C aqui em Portugal. E a dica de hoje é estudar também através do site ou aplicativo Bom Condutor. Se você ainda não conhece o site Bom Condutor, saiba que o legal desse site é que você pode fazer um cadastro e ir acompanhando o seu desempenho à medida em que avança os seus estudos. No site Bom Condutor, há várias opções e escolhas para o seu modo de estudo. E uma informação importante a respeito do site é que no próprio site diz Todas as questões e conteúdos disponíveis na nossa plataforma estão atualizados com o mais recente código de estradas. E atenção para a seguinte informação. As questões que usamos nos nossos testes são usadas pelo IMT nos centros de exames. E o que isso quer dizer? Que todas as questões, testes e exames que há nesse site ou no aplicativo são as mesmas questões que caem nas provas que são realizadas pelo IMT. Uma observação. A categoria C mais E não exige exame teórico no IMT. Somente as aulas práticas e o exame prático. E já ter em mãos a carta C. Porém, a carta C exige exame teórico e prático. E já ter em mãos a carta C. 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 Obrigado.